Música 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 Lê vem. Lê mã, lê mã, lê vem. Ves e mechants, que vêm na vida. Vai ser o papoher, não? Vai achar ser mechants o papoher. Hahaha. Ela não feria, ela não feria. É isso? Fete ao conto a ri, pi far, ri, pi far! Ahahahah! Oi! Mama! Malveque de e o o e e de e mt Dê 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 mt Eu vou idéia ou... Eu trouano veria ou não pra dizer isso em 2016 Eu我要 entrar em Lí? Eu vou passar em Lí? Quem quer dizer eu vou falar aqui ou vou chamar de VEI? Quem quer dizer eu vou falar aqui ou vou falar aqui? Eu tenho a vontade aqui de achar aqui Faça me dar conta Faça me dar conta Faça me dar conta Mãe vai agir, 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 mãe vai agir E avião a prend E avião a prend E avião a prend E batom a prend E batom a prend